Música nova, o tal do Parará, tá ligado? Vai! Todo mundo vale a certo! É de Cinti! Pagode a massa, pundonete E aí? Pra que ficar parado, seu corpo já tá balançando E pra quem diz que não gosta, no fruto tive dançando Discute essa swingueira, o groove da percussão E quem gosta do pagode, se jogue no swingão O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Só tu cor que vem dançar Todo mundo aí! Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Só tu cor que vem dançar O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Só tu cor que vem dançar O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Só tu cor que vem dançar O tal do Parará, o tal do Parará, o tal do Parará Pra quem fica parado, seu corpo já tá balançando E pra quem diz que não gosta, nunca vou continuar dançando Escute essa swingueira, o grupo e a percussão E quem gosta do pagode, se joga no swingão O tal do paparará O tal do papará, o tal do papará O tal do paparará, o tal do papará O tal do paparará, o tal do papará O tal do paparará, o tal do paparará O tal do paparará, o tal do paparará Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando Faça a camassa, a camassa Todo mundo tá dançando Faça a camassa, a camassa O tal do paparará Sai do chão! Tal do paparará Quebra! Tal do paparará Solta um copinho e engraçado Tal do paparará Tal do paparará Tal do paparará Todo mundo tá dançando O tal do paparará O tal do paparará O tal do paparará Só do paparará Tal do paparará Tal do paparará Tal do paparará Salve, salve, meu prefeito! Tamo junto! É de City! Todo mundo que aprende com a gente! É de City!